Este é o novo Maracanã, prontinho para o Mundial de Futebol de 2014. Só que há mais de 63 anos, o estádio jornalista Mário Filho era inaugurado. Foi no dia 24 de junho de 1950, o primeiro campeonato de seleções após a Segunda Guerra Mundial. Na estreia entre Brasil e México, os andaimes na arquibancada superior eram marcas de que a obra do maior do mundo ainda estava em andamento. Neste dia, a seleção brasileira, que não era de toda favorita, deu muito trabalho aos garotos do placar. Brasil 4, México 0. No segundo jogo da fase de classificação, o Brasil vencia por 2 a 1 a Suíça, até os 43 do segundo tempo, quando sofreu um empate 2 a 2 no Pacaembu, em São Paulo. A seleção de Zizinho, Barbosa e companhia decidiu sua classificação para o quadrangular final contra a Iugoslávia. Para mim tem sido talvez a maior partida dentro dessa Copa do Mundo. Neste jogo, o Brasil teve a felicidade da volta, especialmente do Zizinho, em campo. Não, não é um turbante na cabeça do meia Raico Mitik, da Iugoslávia. É um curativo, já que ele sofreu um corte profundo após tocar numa barra metálica, ainda nos vestiários. Mitik só conseguiu entrar em campo aos 10 minutos de jogo. Placar final, 2 a 0 Brasil, gols de Ademir e Zizinho. As seleções líderes de cada grupo avançaram para a fase final. Brasil, Espanha, Uruguai, Suécia. Todos os países se enfrentariam em jogo único. E quem conquistasse mais pontos seria campeão. Formato inédito e nunca mais repetido em um mundial de futebol. As três partidas do Brasil no quadrangular final foram no Maracanã. E o público só aumentava cada jogo. Brasil, 7, Suécia, 1. Para 138 mil presentes ao maior do mundo. Brasil, 6, Espanha, 1. Público de 152 mil pessoas. A decisão, claro, merecia festa. Quase 200 mil pessoas no Maracanã. Alguns falam até em 220 mil pessoas. Tudo começou bem, com gol de friaça. Brasil, 1, Uruguai, 0. Mas toda esta festa se transformou em tensão. Aos 21 minutos do segundo tempo, gol uruguaio. Nas imagens nem dá para ver. Mas foi de Ruães que afino. E veio o silêncio aos 34 minutos do segundo tempo. O que ainda hoje leva o nome de maracanaço. O gigante se calou. Com Brasil, 1, Uruguai, 2. Gol decisivo de Gigiá. Que não para de receber homenagens de seus compatriotas. A última, no jogo que classificou o Uruguai para o Mundial do Brasil na semana passada. O Maracanã... Só se calou para três pessoas. O Papa, Frank Sinatra e eu. Frank Sinatra e eu.